Poletino, 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 Poletino Você não tem limite, você não tem hora Vigando a brincar com o meu sentimento Vai pra volta que tem que me abobora Sabe que é a vale pra perder o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E me coloca sempre em prova de fogo E é tudo que eu preciso pra me entregar Vai pra volta que tem que me abobora Sem a de morrer, eu tô falando sério Se eu soube, 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 não te perigam Se você me quer, soube, 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 não te perigam Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz propostas que sempre me apavoram Sabe que é a vale pra perder o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E me coloca sempre em prova de fogo E é tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saibar, também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saibar, também te quero Eu tô falando sério Eu soube, também te quero Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu soube, também te quero Eu soube, também te quero Eu soube, também te quero certas na vida da gente Deus planeja tudo pra acontecer na hora certa e aí veio essa canção aqui